Fiz um curso, onde eu tive aula com o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal bom, só se colocou errado, só fala que não foi legal, talvez naquele impulso que a gente erra, você mesmo no microfone às vezes erra. A gente erra, é normal, esquece, eu sou um cara muito esquecido. Às vezes fala besteira, é normal. Quase que nada, se der merda. E o cara se der ferrou. Dá pouca coisa. É mais um, dá pouca coisa. Só se for no Rio, aqui dá coisa pra caramba. E o cara estava palestrando lá e eu ia fazer uma palestra posterior a ele, depois dele. E ele falou, eu não sei o que ele falou. Ah, ele falou que o pessoal de onde ele trabalha lá, se tiver um ala em determinado lugar, o helicóptero com raio laser, com infravermelho, com não sei o que, detecta a cor da cueca do cara e não sei o que. Aí os caras descem, vem, caramba, o equipamento, né? E o cara falando, falando, falando. Aí quando eu fui falar, ele falou assim, meu, aí, e aí, e no Brasil, o que você tem, meu irmão? Ele falou, rapaz, nós somos muito melhor que vocês, velho. O Brasil está anos superior a vocês. O Brasil vai dois polícias com 38 na cinta, vai lá e traz o cara onde ele estiver, meu irmão. Não precisa de helicóptero, não precisa de jato, nem infravermelho de porra nenhuma. Então, se nós aqui, com o revólver 38, pica-pau, cinco tiros, fazemos isso, imagina se eu tivesse helicóptero. Se eu tivesse material. O mundo é que pariu, se os caras investissem na polícia, porque o investimento é tudo. O polícia não vai até você a pé. Ele tem que ter uma viatura de acordo, cara. Você entendeu? Ele tem que ter o equipamento de acordo, ele tem que ter uma arma que atire, meu irmão. Então, você pode criticar a polícia? Pode criticar. Nós somos suscetivos à crítica. Porém, você tem que ver quais são os meios que o cara tem. Você sabe que muito polícia trabalha com viatura remendada. Ou é mentira? Ou no Rio é diferente? Não, viatura no Rio, se tiver banco, é luxo. Isso que eu tô falando pra tu. Isso que eu tô falando pra tu. Então, o cara vai criticar um polícia que ele faz o máximo dele pra atingir o melhor pra população, porque ele também é a população. E eu fico puto com o cara que fala assim, eu pago o seu salário. Paga porra nenhuma, assim, paga, paga mal. Pago meu salário. Eu, meu, eu pago imposto pra caramba. Eu pago três cruzeiros de imposto, três mil todo mês de imposto e renda. Que vem descontado. Você tá ligado? E não tem conversa. Você entendeu? Não tem ninguém, não vou pagar. Eu não posso fazer isso, você tá ligado? Conheço o cara que ganha muito mais que eu e paga menos que eu. Então, é o Brasil. O Brasil, infelizmente, tem essas atitudes aí, né? Mas, enfim, bola que fala. Gosto do Brasil, não largo. É porque é complicado, né? Às vezes, ultimamente, se justifica, né? No Rio, por exemplo, colocar assim, as pessoas acham que a culpa é do soldado, do cabo, do sargento que tá ali na linha de frente. Ah, mas porra, tá fazendo a blitz ali. Ele tá ali porque alguém mandou ele ficar ali. Exatamente. Nada é nada, por acaso. E as pessoas falam assim, ah, mas, ah lá. Ah lá. Isso é o quê? Parar o trânsito. Parar o trânsito. Parando. É. Vai fazer o que tem que parar. Infelizmente, o Estado, né? A polícia, tal, tal. Ela, ou felizmente também, ela vai caminhando de acordo com a necessidade. Então, assim, se há muita ocorrência em determinados lugares, o comando determina que naquele lugar seja feito um bloqueio, seja feita uma operação, operação moto, operação ônibus. Tem muito roubo de ônibus, o cara faz operação ônibus. Muito roubo de moto, operação moto. E as pessoas não têm consciência desse número de roubo que existe ali. Aí, eu também critico. E aí, eu também critico.